Música Cabanão Mundão! Este programa é um oferecimento Inovar, clínica veterinária Seu animal sadio e feliz Chiquinho sorvete Sete Lagoas É muito mais sabor Churrascarias Sete Lagoas Seu paladar merece o melhor Liderson, a casa da música E Elétrica Norte Materiais elétricos Aô Mutamba Fala aí O programa a seguir é uma produção independente Todo conteúdo e opinião são de total responsabilidade De seus participantes O programa atende um formato de livre acesso ao público E tempo no limite para cada participação Todos os participantes concordaram e estão cientes Sobre a vinculação e distribuição do uso de suas imagens A opinião a seguir pode não representar ou coincidir com a posição ideológica dos produtores Ô gente, pelo amor de Deus, eu estou no Bolsonaro em 2018 Porque tem a eleição Porque tem que moldar o Brasil Para todo mundo Falou gente Obrigado Alô Samara Eu vou chamar a polícia Chama a polícia Por favor, chama a polícia Alô Samara Por que você me trai? Não, vocês podiam tampar os buracos das ruas aí Porque nós tem carbaixo, entendeu? Mas será que vale a pena? Vai, cai a gente Bolsonaro 2019, viu? Pessoal, o Caio falou aqui, ó E eu vou confirmar, viu? É pra tampar os buracos da rua tudo aí Nada chocada Meu Deus Jesus Jesus Quero mandar um recado aqui pra Karen Tanuri Marcos, eu sou essa Chamei uma amiga ali pra vir cá E não quis vir cá É um frouxo Mas é isso mesmo Eu tô pra procura de um namorado Mas não encontro Ele tá carente, gente Ele precisa de alguém Mas é só um abraço Hoje é só diversão Obrigadão Ô gente Eu só vim falar aqui Porque essa pessoa Não parava de falar no meu ouvido Pra me vir aqui Então eu vim Tchau Ô Lara, eu peço desculpas Mas o negócio de você ficar em casa Antes de gravação Não vai dar certo não Viu? Valeu Paulo César Eu sei, você tá com vergonha E tudo e pá Mas eu hoje queria pedir Minha arte em casamento Você não pediu Como assim? Por favor não casa não Pai do César Vem cá, sou Queria vergonha, sou Vem cá Pedindo em casamento, sou Que Jesus é tão esperto Que ele falou Pai, eu vou à terra Eu morro Agora, casar? Eu quero dar um recado aqui Pros meus amigos Preparar de chamar pra sair Que eu tô tentando comprar uma moto Mas não tem jeito Todo final de semana tem que sair Só me chama se for pra ir pro pagode Chama que eu já vou Bola que eu já tô Até acabar Falou? Fica aí a visão Pra vocês aí, beleza? Futebol Futebol Eu vim mandar um abraço Pros meus primos Esses trouxas Que ficaram em casa hoje Não quiseram curtir a noite Meus amigos Aí seus trouxas Hoje eu tô curtindo Vocês ficaram em casa Cambada de trouxa Que tá cheio de mulher, hein? Cambada de palhaço Gostei, mas trouxe o camarada que vai falar aqui Fala aí, dá uma palavrinha E aí, beleza? Eu quero que vocês vão lá no salão Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você E aí, falou assim que lá no Ciandrado Só tem mulher canjiquinha, viu? Só mulher feia Falou mesmo, falou mesmo Falou de velho Vou falar que nós estamos na churrascaria Que o melhor cantor, você largou Tá aqui no celular aqui, ó Não, mentira É meu sonho O cara canta demais, viu? Eu vou mandar um abraço lá pro Sué do Varanã Porque o cara é hit boa demais Escura o Sué do Safado Sem Vergonha Sou venoso aí, é um abraço aí pra você, ó Um abraço E o Cássio tá mandando um abraço pra Tiffany e pra Andressa Um beijo gostoso dele aí, ó Beijo E o Cássio tá mandando um beijo na bunda do Vitinho Do Caio e do Matheus Falou, é nóis Esse povo aqui é a cara do deboche Pô gente, pra apresentar o seu mesmo amigo Juninho aqui, ó Tá solteira aqui Arruma mulher pras meninas aqui pela multeira Ai gente, tô solteira já tem um tempinho, sabe? Eu não namorei na vida Tenho 15 anos Tô uma bunda de namorada Querida, crente, evangélico Sérgio, jogador se mandar Qualquer menino que quiser namorar comigo aí Conta a gente no Whatsapp, tá? Vocês vão desencantar aí O outro tem caiado Tem buraco demais, hein? Como é que faz? Ô, manda o prefeito Leona aí Asfaltar os buracos aí Tá vendo um buraco? Mostra lá o buraco Filma o buraco A cidade tá, ó, a festa Leona Maciel Douglas Melo Coloca um radar Opa, alô galera de região Sérgio Lagos Aqui quem tá falando é Flávio Quirino Espero vocês lá no Churrasquinho do Negro Toda sexta-feira E no domingo à tarde E eu quero comer um churrasco Eu queria falar As novinhas Tá tudo colocando no Facebook aí É, apoiando o Bolsonaro aí Vocês ficam apoiando o Bolsonaro não? Porque se na hora que ganhar O Zé Droguinha vai ser preso Não vai ter ninguém Pra você sentar a mesa, hein? Esquece disso que eu tô falando com vocês, não Alô, Lucas E aí, Frank Nós vim mandar um recado pra vocês, cara Vocês só ficam em casa Se vocês não gostam de sair, mano O trem aqui dá pra curtir Tem mulher demais, mano Vocês tem que vir com nós Curtir com os parceiros Você saiu da turma Você lembra da nossa turma Agora vocês não querem vir mais, aí? A turma das antigas Curta esse site aqui Essa página Fala aí É o melhor site que tem Eu vou imitar o Lula Eu vou imitar o Lula Fazer do Lula o nosso presidente Subir a rampa com ele dia 1º de janeiro Você vai ser o Haddad Não vai ficar calado Pode, vai É Meus amigos e minhas amigas Vote 13 Haddad Esse cara aqui que é fenomenal Todos vão Vote 17 Se você gostou desse episódio Não esqueça Curte lá Compartilha E comenta Ah E não esquece Seguir a nossa página No Facebook Instagram E Youtube Lembrando que Fala aí É toda quinta Às 20 horas Fala aí Alô galera do Fala aí Eu tô vindo aqui Só exatamente pra isso Pra que o povo se sensibiliza Com esse programa legal O Fala aí Fala aí É um programa Que é natural Pro povo O povo se expressar O que sente O que o povo quer no Brasil Eu tô aqui pra isso Eu tô aqui pra isso Pra agradecer a vocês Do canal Do Fala aí E tô com vocês É um programa espontâneo Um programa legal Um programa Totalmente liberado Sem censura E outra coisa Com humor Xaulim Não poderia De deixar De passar aqui Sem dar um alô Pro programa Fala aí Um abraço Xaulim Eu mesmo Conheço Essa bichinha Não Pra toda a equipe Do Fala aí Viu Tamo junto Gente Quero falar aqui Sobre Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro É um pai De família Excepcional Jair Bolsonaro É um cara Que quer mudar O país Jair Bolsonaro É um cara Que quer tirar O Brasil Dessa decadência Que tá Há quase 16 anos Puxa saco Turbinado É mulher Gostosa Cadê as mulheres Gente E largar mão De ser besta Se criar Ser um gesto Homem Alô Tá filmando lá Tinha meu filme aí Não sou bobo não Tá sujeira Tô achando Que não vou aguentar Não Viu Pouco tempo Só Eu não sei Eu vou falar Mas ou eu vou falar Vai inventar agora É nóis aí Viu gente Tamo junto Viu A caipirinha Tendia matar Mas tamo junto Essa é a ideia Não Fala um treino Interessante Acabou Acabou Ai eu não queria Falar nada não Muito obrigado Boa noite A todos vocês Gostou desse vídeo Então não se esquece De se inscrever No nosso canal No Youtube Deixe os comentários O like E não esquece De compartilhar Com seus amigos Seus amigos Vão gostar Bastante É um vídeo Muito legal Uma vez por semana Nós vem pra rua Pra conversar Com essa pessoa Eu já nem sei mais O que eu tô falando Mas eu não tô Alcoolizado É Coca-Cola Patrocina nós O Brasil que eu quero Que tenha cerveja De graça É mulherão É gostosa É com muito orgulho Eu apresento O dia da Samara Um sonho realizado Já tem mais de Um ano assim É um projeto Realizado de sonho Que tem graças a Deus Espero vocês aqui Tô meio preocupado Então os nossos cerveja Casa cheia Graças a Deus Tenha abençoado Então assim De coração Respeito todos vocês O que eu tô Do Fala Aê Eu tenho a Choscaria Sertagoso E o Ronaldo Veiga E é isso aí Tudo tomo junto Valeu Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Ah é é é E quando ele se apaixona Faz o coro solta louro Eu não sei o resto da música Se você também quer ser Um parceiro do nosso programa Ou algum patrocinador Entre em contato Dos endereços que estão Aparecendo abaixo E a gente vai fazer Uma reunião com você Pode ser um espaço De mídia muito interessante Para a sua empresa Para a sua marca Ou para o seu produto Fala aí Falou gente Obrigado Este programa Foi um oferecimento Churrascarias Sete Lagoas Inovar Clínica Veterinária Chiquinho Sorvetes Liderson E Elétrica Norte